A camada está tão caro, custa mais caro que a máscara do carnaval Eu vou é sair pelado, com você ao meu lado, vai ser sensacional Eu vou é sair pelado, com você ao meu lado, vai ser sensacional A camada está tão caro, custa mais caro que a máscara do carnaval Eu vou é sair pelado, com você ao meu lado, vai ser sensacional Eu vou é sair pelado, com você ao meu lado, vai ser sensacional Eu vou é sair pelado, com você ao meu lado, vai ser sensacional Eu vou é sair pelado, com você ao meu lado, vai ser sensacional Eu vou é sair pelado, com você ao meu lado, vai ser sensacional Eu vou é sair pelado, com você ao meu lado, vai ser sensacional Eu vou é sair pelado, com você ao meu lado, vai ser sensacional Eu vou é sair pelado, com você ao meu lado, vai ser sensacional Eu vou é sair pelado, com você ao meu lado, vai ser sensacional Um prato curtindo o barato Atrás do cordão Um bar em setão, um bar em fronte Dançando, empurrava, sem pão de ouro Do leão O abadado está tão caro Susta a máscara que a máscara de carnaval Eu vou por essa nivela Com você ao meu lado Vai ser sensacional Eu vou por essa nivela Com você ao meu lado Vai ser sensacional Arrasa na aba Fascando um chiclete, beijando o pivete No meio do povão Faremos assim, um prato e um prato Sem pagar o barco Vem com animação Faremos então, um prato e um prato Na flecha do camarote, gritando Pega ladrão Pega ladrão, pega ladrão Pega, pega, pega Pega ladrão, pega ladrão Pega ladrão, pega, pega, pega Uma banana está tão caro Custa a máscara que a máscara de carnaval Eu vou por essa nivela Com você ao meu lado Vai ser sensacional Eu vou por essa nivela Com você ao meu lado Vai ser sensacional Eu vou por essa nivela Com você ao meu lado Com você ao meu lado Me leva a me tirar do chão Faremos assim, um prato e um prato Curtindo o barato Atrás do barco Faremos então, um navio Dançando, fez o galo Você fale o furião O avatar está tão caro Com está mais caro Que a máscara de carnaval Eu vou por essa nivela Com você ao meu lado Vai ser sensacional Eu vou por essa nivela Com você ao meu lado Vai ser sensacional Atrás do barco Com a máscara de carnaval Deixando, que mete no meio do pulmão Faremos assim, um prato e um prato Sem pagar o barco Pela animação Faremos então, um navio Troca na pedido do camarão Gritando pega ladrão Pega ladrão Pega ladrão Pega, pega, pega Pega ladrão Pega ladrão Pega, pega, pega Pega ladrão Pega ladrão Pega ladrão Pega ladrão Parendo assim, um pronto e um prato Sem pagar o barco, meu animação Parendo então, um prato e um prato Aprendendo o camarão, que Deus não pega o ladrão Pega ladrão, pega ladrão Pega, pega, pega Pega ladrão, pega ladrão Pega, pega, pega Pega ladrão Pega ladrão Pega ladrão